O medicamento meu é o alimento que eu produzo, quanto mais orgânico, melhor. Talvez eu não precise, eu dispenso algumas coisas depois. Também sou da Unimed, sou da IPAG, temos dois mil, plano nacional. Mas o primeiro plano de saúde é o que eu faço comigo primeiro. Depois eu posso fazer com os demais. Eu estive com os médicos em Anápolis, a gente dizia a eles, vocês fazem um trabalho, a era da saúde, de um modo geral, tão especial, o alimento só vai dizer, estou curado, graças a Deus foi um milagre. Então, eu gostaria assim, primeiro, eu tiro um cooperativista, ele é...